É o que não falta, a velhinha sentada no confundo da cadeira Que vive apaixonada pelo brilho de Oliveira Esta vez agora vinha, saúde toda a velhinha Que eu vejo em Loel Esta vez agora vinha, saúde toda a velhinha Que eu vejo em Loel Desde já vão desculpar, se por acaso eu falhar É que sou de São Miguel Desde já vão desculpar, por acaso eu falhar É que sou de São Miguel Antes de velhas, já é aqui e os velhos, já é pronto Quando for bem levada, trabalha como uma nota Eu também as velhas canto, mas cantando não garanto que faça-lhe um bom papel Eu também as velhas canto, mas cantando não garanto que faça-lhe um bom papel Já que aqui me apresento, envio o meu cumprimento Às velhas canto, às velhas canto, às velhas canto-lhe um bom papel Já que aqui me apresento, envio o meu cumprimento Às velhas canto-lhe um bom papel À velha que não sacode, o corpo não tem concerto Mas ela grita, oh, meu Deus, quando eu vou ser muito bonita. E o segredo não guardo, dizem que o Eduardo Também era um veterano, eu o segredo não guardo, dizem que o Eduardo Também era um veterano, que teve coragem pacata E andava pela mata e lá teve mais de um ano Que tinha coragem pacata, que andava pela mata e lá teve mais de um ano Só que ninguém o via e ele andava lá de pé Só por ter o corzinho e macarrinho da viré Eu também sou veterano só por ter tanto ano Mas é só de cantigas Eu também sou veterano, é porque eu tenho ano Assim mais de cantigas E além de eu cantar, eu também venho a tirar Estas pessoas antigas E além de eu vir cantar, ainda venho a tirar Estas pessoas antigas Assim já não engana, olha que eu não estou fraco Tu queres é a banana que te oferece este macaco Oh my God Uma ave-lhava graciosa Tenho uma porca jeitosa No cantinho de um cerrado Uma ave-lhava graciosa Tenho uma porca jeitosa No cantinho de um cerrado A porca deu dois leitões Criei-os nas condições Qual deu-lhes mais aceado? Tinha um leitão com brito Dele fiz uma caçoeira E um baixinho parecido com o Eduardo Oh my God Oh, super Marinha. Preno, essa tal velhinha tinha a pôr que uma vacainha que leite ia tirar. Preno, essa tal velhinha tinha a pôr que uma vacainha que leite ia tirar. Mas de um dia que se passei, foi ao pasto e apanhei o brilho nela a mamar. Mas de um dia que se passei, foi ao pasto e apanhei o brilho nela a mamar. Pa' bailar de forma louca, gritava no meio da ruiva. Quem dera ter a boca, um do brilho não tem açúcar. As velhinhas não se goçam, nem sequer da graciosa, porque a velha se anda. De velhinhas não se goçam, porque é tão graciosa, ó tanta velha se anda. Além de ser boa pessoa, ó tanta velha boa, tão linda e empeitada. Além de ser leudão de brilho, repara-me uma vez só. Queres dizer que esse filho da porca da tua amor. As velhas vão terminar, que elas querem se deitar debaixo dos cobertores. As velhas vão terminar, que elas querem se deitar debaixo dos cobertores. Eu peço às vossas almas uma grande salva de palmas para os nossos tocadores. Eu peço às vossas almas uma grande salva de palmas para os nossos tocadores. Entregar mausos e gritos no fim do ovos uma prenda. Quem quiser comprar cabritos, estes dois estão à vida. Tchau, tchau!